E tem reajuste no transporte público intermunicipal a partir de amanhã. A aviação Praiana já divulgou que alguns trajetos vão ter acréscimos sim. A gente vai ao vivo até a Avenida Contorno Sul, onde está a Daiana Brocado. Ela vai trazer os detalhes sobre essa informação. Boa tarde, Daiana. Olá, boa tarde, Bruna. Boa tarde a todos. Olha, para falar sobre isso, a gente veio justamente a um dos principais pontos, né, onde essas linhas intermunicipais passam aqui em Itajaí, que fica na Contorno Sul, aqui no centro praticamente, né, é um dos locais onde as linhas da Praiana passam e também onde tem uma das principais paradas, né. E a partir de amanhã, alguns desses trajetos vão sim sofrer reajuste tarifário. Segundo a empresa, este processo está autorizado pelo DETER, que é o Departamento de Transportes e Terminais, conforme previsto na Resolução 01 de 2019, que foi publicado no dia 11 de junho de 2019, com o reajuste nas tarifas do Sistema de Transporte Intermunicipal de Passageiros em todo o estado de Santa Catarina. As linhas que vão sofrer reajuste são Porto Belo a Balneário Camboriú, vai passar a ser de R$ 6,55, Porto Belo e Itajaí, R$ 9,90, é justamente essa linha que a gente está mostrando agora, é esse ônibus que acabou de parar aqui nesse ponto onde nós estamos, Meia Praia Balneário Camboriú vai ser R$ 5,20, Meia Praia Itajaí, R$ 8,55, Itapema e Itajaí, R$ 7,55 e Porto Belo até a localidade das lojas Melman, R$ 4,60. Os créditos que foram adquiridos com o valor anterior não vão sofrer reajuste no prazo de 60 dias. As outras linhas que a Praiana também faz e que não foram citadas aqui, permanecem por enquanto com o mesmo preço, como por exemplo de Itajaí até Balneário Camboriú. Quem tiver alguma dúvida pode entrar em contato pelo telefone 3046 1031 ou então pelo e-mail contato arroba praiana ponto com ponto BR. Voltamos com vocês aí no estúdio do Balanço Geral. Obrigada, Daiana, pelas informações. Está aí então, é importante que o usuário se programe para essa mudança porque realmente pesa no bolso, principalmente quem faz os trajetos mais longos e acaba tendo que arcar aí com R$ 8,00, R$ 9,00, quase R$ 10,00 de tarifa. Realmente é um valor bastante alto. Então é importante que o usuário esteja ciente dessa mudança e também já se programe para poder bancar aí o transporte e os seus custos.